Olá, eu sou a Silvia e hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre as operações aritméticas, que são as seguintes, potenciação, multiplicação, divisão, soma e subtração. Essas operações, elas são identificadas pelos símbolos, acento circunflexo para potenciação, asterisco para multiplicação, barra para divisão, sinal de mais para soma e sinal de menos para subtração. Em uma expressão aritmética, essas operações, elas têm as suas prioridades, ou seja, se existir uma operação de potenciação, ela vai ser a primeira que vai ser feita. Em seguida, vão ser efetuadas as operações de multiplicação e divisão, e, por último, as operações de soma e subtração. Vamos ver alguns exemplos. A primeira coisa que vocês não podem esquecer é que qualquer operação que a gente vai fazer dentro do Excel, seja diretamente com valores ou por meio de fórmulas, que nós vamos ver nas próximas aulas, a digitação sempre deve iniciar com sinal de igual. Então, vamos fazer a seguinte operação. Igual, igual, e vou colocar, por exemplo, 2 vezes 3, mais 4. Qual vai ser o resultado dessa operação? Na hora que nós demos, pressionarmos a tecla Enter, nós vamos ter na célula o resultado dessa conta. Mas, o que está aqui na célula é exatamente a fórmula que nós digitamos. Então, o que vai ser feito aqui? Primeiro vai ser feita a multiplicação, 2 vezes 3, e depois somado o valor 4. Se a gente quisesse que a soma fosse feita em primeiro lugar, e depois o resultado dessa soma fosse multiplicado por 2, a nossa fórmula, ou a nossa expressão, teria que ser a seguinte. Igual a 2 vezes... Agora, eu vou colocar o que eu quero que seja feito em primeiro lugar entre parênteses. Parênteses, 3 mais 4. E vou fechar o parênteses. E aqui eu vou ter o resultado 14. Olha a diferença aqui desses dois valores, tá? O primeiro, ele fez a multiplicação primeiro, e depois somou o valor 4. 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. Na segunda operação, primeiramente, o Excel executou o que está dentro dos parênteses, e o resultado multiplicou por 2. 3 mais 4, 7, vezes 2, 14. Então, resumindo, para nós alterarmos a prioridade de operações dentro de uma expressão aritmética, nós temos que colocar a operação que a gente quer que seja efetuada em primeiro lugar, ou antes das outras, entre parênteses. Então, sempre vai ser assim. O que estiver entre parênteses vai ser executado primeiro, e a seguir, então, o resto da operação aritmética, sempre obedecendo a ordem de prioridade entre as operações. Por hoje é só, e espero que vocês tenham aproveitado essa aula, e encontro vocês na próxima aula.